Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal e hoje vou compartilhar com vocês os produtinhos que não pode faltar no meu carrinho de compra aqui em casa, são os meus queridinhos que me auxilia na limpeza, como vocês sabem eu gosto da minha casinha limpinha, cheirosa, não é publicidade, não estou ganhando nada de nenhuma marca, é os produtinhos, é os favoritos aqui de casa que eu não fico sem, vocês sempre estão me perguntando que produtinho que eu uso no coquetop, no meu banheiro, eu resolvi vir compartilhar com vocês sobre os produtinhos que eu uso aqui em casa, então eu vou começar a falar sobre esse queridinho que não pode faltar no meu carrinho de compra aqui em casa, eu amo de paixão, não fico sem, é o Ajax de limão, muito bom, ele é limpeza pesada, eu uso ele no meu box do banheiro, ele tira toda aquela gordura que fica no vidro gente, ele é um desengordurante, é muito bom e deixa um cheirinho agradável, um cheirinho muito bom de frescor e quem tem corcelanato em casa sabe como é difícil estar limpando, tirando todas aquelas manchas que fica no corcelanato e tem que ter um cuidado dobrado e esse produtinho ele não agride, não vai riscar seu corcelanato, a superfície, ele limpa super bem, ele rende até 60 litros, ajuda a eliminar a gordura, limpeza pesada, proporciona uma limpeza profunda, sem agredir as superfícies, deixa sua casa com um agradável cheirinho de limpeza e ajuda a eliminar a gordura, eu não fico sem ele aqui em casa, aí eu vou falar agora sobre esse, casa perfume, uso anos gente, muitos anos, não fico sem, ele é muito bom, fica um cheirinho gostoso, uso também no meu corcelanato e não mancha, eu uso ele para passar pano aqui em casa e fica um cheirinho muito bom, o cheirinho dele realmente fica na casa por um bom tempo, não é aqueles desinfetantes que você passa, só na hora que o cheiro depois sai, não, ele fica com um bom tempo o cheirinho dele na casa, é muito bom, não abro mão, não fico sem e ele não agride gente, o importante, não agride nem a mão e nem meu corcelanato, então é muito bom, eu gosto. Agora eu vou falar do lustra móveis, vocês sempre tem dúvidas sobre ele gente, que eu passo aqui na televisão, nunca aconteceu nada, eu gosto, há muitos anos que eu uso na TV, eu uso ele em painel, na TV e tudo aqui em casa, depois que eu limpo, tiro o pó de tudo, eu gosto de finalizar com lustra móveis, ó, ele é indicado para madeiras, fórmicas, mármore e esmaltados, passa na geladeira, é muito bom, deixa um brilho maravilhoso, amo de paixão, a minha bancada, eu sempre gosto de finalizar com ele, com lustra móveis, que o brilho fica muito bom, amo. Agora o queridinho também gente, é o amaciante comfort, concentrado, ele deixa um cheirinho agradável nas roupas, não fica aquele cheiro muito forte, uso também da marca Downey gente, é gostoso, cheirinho é bom, mas esse é meu queridinho, amo, a roupa fica um cheiro muito gostoso, tem alguns amaciante, que ele deixa roupas pretas, com mancha branca, esse não gente, eu uso em todas as minhas roupas aqui em casa, de toalha de banho, lençol, roupas branca, roupa preta e não fica com nenhuma mancha e o cheiro é muito bom, fica um cheirinho agradável, amo de paixão, não fico sem o comfort. Agora é esse gente, esse é demais, demais mesmo gente, muito bom, é esse multiuso da IP, onde eu uso ele, nos vidros, espelho, no meu coquetop, fica muito bom, eu sempre finalizo meu coquetop com ele, não fica nenhuma manchinha gente, não deixa mancha no meu coquetop, vidro, vocês sabem que vidro, qualquer coisinha, ele mancha e é difícil você tirar mancha do vidro, pois ele tira, eu passo ele, não fica uma manchinha nas minhas mesas de vidro, então eu uso ele no meu box do banheiro, nos espelhos, nas minhas mesas, nas duas que são vidro e no meu coquetop, uso ele também gente, no meu forno elétrico, que é espelhado, tira todas aquelas manchinhas que fica quando você vai abrir o forno, às vezes coloca a mão, os dedos, fica aquelas marquinhas de mão, então ele tira tudo, limpo também aqui essas partes espelhadas do meu armário, é muito bom, não fico sem esse multiuso, ó, ele é com álcool, é dois em um, multiuso, sem embaçar, e realmente ele dá aquele brilho e não embaça, ele é indicado para você usar em superfícies e pinturas laváveis, em cozinha, banheiros, eletrodomésticos, vidros, inox, ele é indicado para esses itens que eu falei gente, então ele é muito bom e não mancha, não fica embaçado, agora vamos para esse lado, aí aqui eu tenho esse, esse desengordurante, gosto também, é muito bom, onde você pode utilizar ele? Em azulejos, exaltores, fogões, bancadas e pia, realmente ele é muito bom, eu sempre passo no meu coquetop, na minha pia, ele é desengordurante, é um multiuso muito bom, tem um poder eliminador mesmo de engordura gente, ele deixa a bancada super limpa, como eu falei para vocês, no meu coquetop eu limpo um desengordurante e depois eu sempre finalizo com o multiuso da IP, sempre, para não ficar nenhuma mancha, para não embaçar, porque se você deixar só esse produtinho limpar com ele, vai ficar embaçado, vai ficar com algumas manchas, eu já testei de limpar o meu coquetop só com esse, ou com o sif e deixar, fica manchado, então eu gosto de finalizar com o multiuso da IP, ele é bom para quê? Para desengordurar, limpa super bem o coquetop e a pia e fica um cheiro muito gostoso, agora vamos para esse gente, esse é o sif, o sif também é muito bom, eu gosto, são os dois produtinhos que eu uso no meu coquetop e não fico sem, tanto faz para mim como esse ou esse, o poder deles são iguais, na minha opinião eu gosto dos dois, tanto faz esse como esse para me limpar o coquetop, o efeito deles são iguais, é muito bom, é desengordurante, você pode limpar sua bancada, o coquetop, até em banheiro você pode utilizar na sua cuba, indicado para geladeiras, máquina de lavar, fogão, pia de cozinha e pia de banheiro, olha, multiuso, ultra rápido, tecnologia antibacteriana, o importante gente, que ele também não agride a superfície, eu quando faço a manutenção no meu banheiro, eu sempre passo ele na minha cuba, na pia do banheiro, ele não agride, então eu indico, é outro queridinho aqui em casa que não pode faltar, é o sif, agora é esse, eu gosto de usar ele para lavar o banheiro, banheiro, eu passo no meu vaso, passo no chão, é muito bom, gosto de lavar o azulejo do banheiro com ele, às vezes no banheiro, dentro do box, às vezes fica aquelas manchinhas pretas entre o rejunte, eu uso ele, remove todo aquele boloura, todo aquele mofo que fica no rejunte, o chão fica impecável gente, um brilho maravilhoso, limpa super bem, ele é indicado para vaso sanitário, banheiro, cozinha, elementos de cozinha e piso, então eu uso ele mais no banheiro, para lavar meu banheiro, ele não mancha e não agride, e uso também ele para lavar meu box, é muito bom, e ele rende muito, muito mesmo, no meu vaso sanitário eu passo ele dentro, o pato, que eu não fico sem, já vou falar sobre ele, passo ele dentro do vaso, e também lavo com clorogel, e o gel ele tem o poder de matar 99,9% dos germens, então é muito bom, faz ano que eu uso ele no meu banheiro, e não fico sem, agora eu vou falar sobre esse, o pato, pato é pato né, é muito bom gente, os produtinhos da marca pato são bons, eu gosto, mas esse é o meu queridinho, é o favorito, que eu lavo o meu vaso, é muito bom, fica um cheirinho gostoso, eu sempre tenho ele no meu banheiro, compro também de outras marcas, mas o meu querido mesmo, é esse daqui do pato, sempre eu deixo no meu banheiro, para estar fazendo a manutenção, a noite, antes da gente dormir, eu sempre gosto de passar ele, lavar dentro do vaso, é muito bom gente, ele limpeza profunda, mata 99,9% dos germens, e é muito bom, e ele rende mesmo, e é um precinho muito bom, ele não deixa aquelas manchas ficar amarelas dentro do vaso, eu lavo bem dentro do vaso, como vocês já viram em um vídeo de faxina aqui em casa, e depois eu lavo também com vinclorogel, eu tenho que passar ele, gosto de lavar de novo com vincloro, então são os queridinhos gente, do meu banheiro são esses dois, não fico sem esses dois no meu banheiro, sempre tem, e agora o vinclorogel, antes era só com cheiro de cloro, agora tem outros cheiros, esse mesmo é de lavanda, aí tem o cheiro de cloro mesmo, mas não fica com cheiro de cloro no banheiro, como aqui em casa o Gabriel é alérgico, eu não posso estar usando produtos muito com cheiro forte aqui em casa, esses produtinhos não causam nenhum dano à saúde dele, é muito bom, não fico sem, esse daqui gente, se você lavar seu box do banheiro, você não vai querer outro para lavar, é bom demais, então gente, é esse, os produtinhos que eu uso aqui em casa, que vocês sempre estão me perguntando, sempre vocês estão em dúvida, esses são os queridinhos daqui em casa, e era isso que eu queria compartilhar com vocês, então comenta aqui embaixo gente, qual é os produtinhos que você utiliza na sua casa, que eu tenho certeza que você aí na sua casa também tem um queridinho, algum produto que você não fica sem, que você usa já faz anos, sempre uma dona de casa tem aquele queridinho gente, comenta aqui embaixo que eu vou adorar interagir com vocês, esses são os produtinhos que eu amo de paixão, que não falta aqui em casa, são esses, era isso que eu queria compartilhar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado, e mais um vídeo aqui no canal, e se você é novo, chegou aqui através desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui embaixo, e você que faz algum tempo que já me acompanha e não é inscrito, se inscreva para você estar recebendo todas as notificações, e deixe seu like, seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal, Deus abençoe, tchau, até o próximo vídeo.